Salve, salve, o Edo em pé na estrada, 24 de março de 2019, 4 horas da tarde aqui em Padre Bernardo Goiás, estou aqui na roça, olha aí, pé de tamboril, vê se o bichão é grande, vamos ver quantas pessoas dá pra abraçar essa pé de tamboril, se é 7, é 8, é 9, que o bicho é grande, vai vender comigo, será que quantas pessoas dá pra abraçar esse pé de tamboril, olha o tamanho do bichão, tamboril, bonito hein gente, deixa eu ver pela minha circunferência aqui, eu vou ver quantas dá para abraçar esse pé de tamboril aqui, 1 metro, vou fazer direitinho, 1, 2, 2, 3, 4 pessoas para abraçar este tronco, a circunferência dele é muito grande, pé de tamboril, hoje estou aqui em Padre Bernardo Goiás, só que hoje eu estou solitário, meu companheiro Vinícius não está comigo, e passamos uma carninha ali hoje com a minha tia, com o meu primo, choveu, aí nós temos que fazer churrasco na garagem aqui, mas fora isso já está muito bom, só o sossego aqui gente, é uma paz sensacional, eu vou embora lá para as 8 horas da noite, com o solzinho ao fundo, mas, como se diz, o mato é muito alto, então não dá para andar muita coisa aqui não, salve, 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 o item está na estrada, até a próxima, pé de tamboril, salve, 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 salve